Bom dia, meus amores! Bom dia, gente linda! Como é que vocês estão? Bom, gente, acabei de acordar aqui, com a Isabelia. Olha só como nós estamos acenhadíssimas, gente! Vida real, né? Eu vim aqui escovar meus dentes e a menina veio atrás de mim, gente. E hoje é domingão. Vamos gravar pra vocês, né? Cuidando a mesa pra vocês. A outra, ela tá ali acordada. A Lara. E aí, enfim, escovar meus dentes e a menina veio atrás de canchor, que nas minhas pernas eu tenho que nem amarrar o cabelo. É, amarrar meu cabelo, escovar meus dentes, tomar um banho. Né, velho? Vou banhar mais, mamãe? O cabelo da Isabel tá todo bagunçado também. Enganchou. Enganchou. Meu Deus, Isabelia! Tá mais assanhado do que é o meio. Enfim, gente. Como é que vocês acordam aí na casa de vocês? Assanhada? Arrumada? Lógico que não. Arrumada ninguém não acorda. Mas, nós mamães, né? Temos que dar cruidade aos nossos bebês, nossos filhos, depois pra gente. Mas a gente também tem que se cuidar, né? Tem que se arrumar. Eu vou já tomar um banho, trocar de roupa, fazer nosso café. Bora fazer café? Escovei os dentes, gente. Põe a Isabelia bem aqui no braço. Escovei os dentes. Agora vamos escovar a da Bebelia, né? Tente tomar um banho. E a Lara já tá ali, acordada também. Com certeza ela requeriu um mamazinho, né? Então, bora lá, gente. Mais um dia de rotina pra vocês. Bom, meus amores, já tomei um banho. Já tô aqui toda de brinco, de batom. Ó, gente, nós temos uma espinha assim bem que chega a estar dolorido. E a Isabelia também já tomou banho. A Lara acordou, mas a Lara ainda não tomou banho. Vem, Bele. Deixa eu mostrar a Bele pra vocês. Pera aí, eu vou virar a câmera. Olha só, a Bebelia toda cheirosa. A mamãe agora nós vamos tomar café, não vamos? Eu vou. A Lara acordou aqui, gente. Lara, dá bom dia. Dá bom dia. Dá bom dia, Lalinha. Meu xodó. Xodó da mamãe. Dá bom dia, xodó. Dá bom dia, xodó. Dá bom dia, tatão. Bom dia, titias. Vamos retomar café agora. Ela já mamou, gente. Eu não dou banho nela bem cedinho, não, tá? Só depois das oito horas, oito e meia. Né, Lara? É, sim, pessoal. Então, vambora tomar café mais nois. Vambora. Bele, vambora tomar café. Bom, meus amores, a Amanda fez ali o cafezinho da Isabelle. E eu disse que não ia banhar a Lara, mas eu vou ter que banhar, gente. Antes de eu tomar meu café. Porque a Lara fez um cocôzão daqueles, olha só. Olha o cocôzão que eu fiz, galera. Até vazou. Vazou por cima, por baixo, por todo lugar. Então, gente, eu vou banhar a Lara. Depois eu vou tomar meu café. A Isabelle já tá aqui tomando dela nesse calcinho, né, Bela? Não, mas não tem ovo, não. Tem, tem ovozinho. E eu vou lá, gente. Olha só, gente. Já dei o banho na Lara. Já passei um fufumizinho aqui na roupinha. Não é, Lara? Lara agora tá com só luz. Vou dar um peitinho novamente. E aí é que eu vou tomar meu café, galera. Rombola, mamãe. Rombola, mamãe. Um bobozinho, mamãe. Bora, Bela. Bora pra ali. A Lara já tá usando, galera. A fralda G. Acredita? É minha, mamãe. Não dá mais. É, não. A tu é a X, G. É da minha irmãinha, sabe? Só que o tamanho é diferente. Porque a Isabelle não sabe. Eu não sei de nada, mãe. Bora, Bela. Bora lá pra cozinha. Bora, galera. Bora, galera. Bora, galera. Bom, gente. Agora eu vou tomar meu cafezinho. Tem aqui pão. Tritei ovo pras meninas comerem. Só que eu não quero ovo. E tem aqui esse bolo. A Isabelle e a Marramanda comem ovo com pão. E eu vou comer do bolinho. Cortar aqui. Vou lá fazer meu café. Bora, gente, tomar café. Deixa aí nos comentários. Vocês tomaram café hoje no domingão com o quê? As meninas daqui de casa quiseram pãozinho com ovo. Não quiseram bolo. E eu quis bolo, gente. Eu amo esse bolinho aqui. É comprado em padaria, tá? Não foi feito em casa, não. Mas eles são uma delícia. Eu amo cafezinho com bolo. Deixei nos comentários. Vocês tomaram café com o quê, galera? Isabelle. Isabelle. Bebê. Cheiro. Você quer bolo? Tá canhão. Aqui, olha. Me vai dar bolinho pra mim, filha. Você quer? Quer. Canhão. O quê? Eu não quero. Agora, meus amores, tentando tomar café. Vou estar lavando aqui essas louças bem rapidão. A Amanda ficou ali com a Lara enquanto eu lavo as louças, né? E cuido aqui no almoço rapidão. E a Isabelle tá ali. Sentadinha. Oi, meu amor. Vem cá, vem. A Amanda me bateu. A Amanda não lhe bateu, não, que ela tá com a Lara. A gente aqui. Então, gente, eu vou cuidar aqui agora bem rapidão pra cuidar nas crianças, né? A Amanda não lhe bateu, não, que ela tá com a Lara. A Amanda não lhe bateu, não, que ela tá com a Lara. Bom, gente, eu lavei aqui as louças bem rapidão, porque Lara já está chorando, gente. Eu já tô chorando, pessoal. Bora, mamãe vai dar um peitinho pra ver se minha filha dorme, talvez ela tá com sono. E aí, quando ela dormir, gente, é que eu vou cuidar no almoço. A Amanda tá aqui comigo. Aí, tá vendo atrás de mim direto. Né, velho? 24 horas, pessoal. Pronto, princesa. Mamã, bateu o tampãozinho. Mamã. Acho que ela tá com sono, gente. Vou dar o peitinho aqui pra ela e depois eu volto a gravar pra vocês, tá bom? Bom, gente, Lara dormiu, fiz o almoço. Lara acordou, dei um banho nela. Não deu pra eu gravar pra vocês, não, porque não pode estar no banho e beber, né? E aí, o YouTube não libera. E aí, gente, a gente almoçou. Lara dormiu de novo. Amanda tá deitadinha lá com ela. E eu, Mara Isabel, não conseguindo dormir, não. Vim aqui fora pegar um ventinho, né, velho? É. Gente, minha testa tá doendo tanto essa espinha aqui, olha. Aliás, não sei nem se isso aqui é espinha. É o curativo. O curativo. Mas tá parecendo com espinha, gente. Que catapora não é que eu já dei catapora. É, mas... E catapora é uma bolha de água, mas acho que isso aqui é espinha. Só que tá tão grande, né? Ah, mas você me tocou velhinho. Quem? Você me tocou velhinho. É, não. Não me machuquei, não. Então, gente, acho que isso aqui é uma espinha mesmo. Tá enorme. Eu não vou nem mexer. O pessoal disse que é bom a gente passar pasta, né? Mas não passei nada, não. Vou limpar tudo, papai. Que corajinho, né? Mãe ama. Gente, a Isabel é um chicletinho. É um chicletinho, Isabel. Não. É um chicletinho, gente. Onde eu tô, Isabel? Tá grudada. Não é, meu xodó? É, sim. E tu? O que é isso aí? Coloquei, amor. Deixa eu ver. É não, né? Então é isso aqui. Gente, eu amo minhas filhas. Eu amo minhas filhas tudinho. Amanda, Isabel, a Lala. E a Lala. E a Lala também. Eu amo todas. Todas, todas. Só que a Isabel... E o papai ama. Eu amo também o papai. E a Isabel é meu chicletinho. Onde eu tô? O chicletinho tá grudado. O gato. O gato, não. Eu não gosto de gato, não. O gato. E o vídeo do gato, tu lembra? O que é isso aí na tua mão, Isabel? Ah, é um papel. Um papel. Pareceu uma coisa rei de fumo, mas não é não. É um papel, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Um papel. É um papel, né? Então, gente... Aqui tá até no sol, Isabel. Bora faixa a nossa cadeira pra ali. É. Então, eu vim pegar um ventinho aqui, marrar a Bele. E anda, Bele. Ai, cadeira pesada. Pronto. Anda. Perto. Eu posso até deitar, mas eu não consigo dormir de tarde, de jeito nenhum. E a Isabel, às vezes, ela dorme. Ai. Às vezes, não dorme. E... Quando ela não dorme cedo, ela dorme, né? Cedo da noite. Né, Bele? É. Cheirosa de mar, meu amor. Né, meu amor? Ai, deixa eu ver o que eu ia contar pra vocês. Bom. É isso aí. Minha testa tá doendo demais aqui. E qualquer coisinha eu magoo. Acho que é uma espinha, sei lá. Bom, pois é. Ontem deu uma chuvinha pra cá, pra onde a gente mora. Antes de ontem, à noite, na madrugada. Essa plantinha tá toda molhada. Eu gosto de ficar aqui, gente. Meu jardinzinho. Olha, é simples. Uma rara. E outro. É, essa plantinha tudo verdinha. Coisa mais linda. Eu amo meu jardinzinho. E a gente fica sempre sentada aqui debaixo desse pezinho. E outro. Pezinho de cajula. E ele. É, todinho. Já mostrei. Olha aí, ó. E esse. E esse. Senta. Aí, eu vou cair. Não cai, não. Cai, não. Sim, aí. O xodó não quer dormir. Xodó. Eu vou finalizar o vídeo pelo aqui. Que daqui a pouco eu vou lá na casa do meu pai. Que é aqui pertinho. Vamos passar a tarde lá, mas ele não é, bela? Mamãe, eu. Tu vai também. Na hora que a Lara acordar, nós vamos lá. É. É aqui pertinho, gente. E... Deixa eu ver o que eu ia dizer pra vocês. Nem me lembro mais. Ah, quem não me acompanha no Instagram, gente. Eu gravo vários réus por lá, tá bom? Vamos lá me acompanhar o meu trabalho. É frama de princesas. No Instagram. Gosto muito, muito de gravar réus pra vocês. Assim como eu gravo os vídeos. Eu também gosto de gravar os réus porque... A gente anima, né? Vocês. É... Tem dia que eu tô... Um pouco mais assim... Tímida? Tímida não. Tímida não combina comigo não, né, gente? Não, tímida não. Deixa eu ver. Triste? Não. Triste também não. Triste também não. Tem dia que eu tô mais assim... Sem muito ânimo. Não. Também não combina comigo não, né, galera? Não, eu sempre sou alegre. Mas tem dia que a gente tá assim, naquele dia de... Mamãe é bem quieta, mamãe é bem quieta. É a bicicleta. Estressada, mas... A gente tem que sorrir. Tem que brincar. Tem que cantar. Tem que ser alegre, né? Então tudo isso a gente tem que ser. Ainda mais, gente, nós mamães. Gente, não é fácil. Mas tem dia que, gente, aqui em casa, que eu só não corro, doida. A minha barriga tá doido. Porque Deus não deixa. Será que vocês são assim na casa de vocês? Ai, tem dia que a Isabelle me estressa. Amanda me estressa. Tem dia que a Lara chora de um lado, a Isabelle chora do outro. E a Amanda grita de um lado. Minha gente. Minha dente, eu vou caí. É confusão. Caramba, tá sentado aqui na minha perna. É confusão, sabe, gente? Três crianças pra criar. Mamãe, a boca é babada. Então, gente, a gente tenta o máximo, né? Cuidar dos nossos filhos com todo amor e carinho. Depois dá comentários maldosos, dizendo que a gente gosta de um, não gosta do outro. Gente, sei lá, mas só quem é mãe sabe. Todo filho a gente ama, a gente cuida. A gente dá amor e carinho, né? Só que quando eles vão crescendo, eles vão sabendo se cuidar sozinho, né? Não é como uma criancinha que a gente tem que dar comidinha na boca, trocar uma fralda, dar banho, lavar cabelo, que nem a Bebele, né Bebele? Uhum. Aí precisa de cuidados mais atencioso. E do papai? E o papai se cuida só, que ele sabe banhar só, sabe comer só, né? A gente tem que dar só amor. Mas cuidados mais a gente cuida de criancinha pequenininha. E o papai toma chuco? O papai já toma chuco só. Viu, gente? E pra vocês que falaram aí dos meus cabelos, galera? Eu tomo chuco. Tomou, já tomou. Meus cabelos, gente, ele tá precisando sim, né? Hidratar. Eu vou fazer. Tá precisando fazer. Eu cobrei. Um relaxamento, uma selagem. Eu vou fazer, né? Eu vou fazer antes do Natal. Eu vou fazer antes do Natal. Hum? Vamos fazer antes do Natal. Nós já usamos. E eu? Então, eu vou fazer antes do Natal ou Ano Novo, tá? Vou fazer, acho que eu vou até gravar pra vocês. Eu vou fazer a mão de boca. Porque ele tá enorme, gente. Mas aqui a raiz tá bem crescida. Depois que eu tive o Neném, ainda não fiz nada nele. Só faço a mesma hidratação, mesmo caseira em casa. Viu, gente? A nossa conversinha tá boa. Eu sei que vocês amam acompanhando o nosso trabalho. É, eu vou cair. Mas cai não. Cai não, cai não, cai não. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o que, Isabela? Deixa o que? Deixa o que? Deixa o que? O like. O like. Se inscreva no canal da... Bebê. E da... E da... E da mamãe. Da mamãe. Então, um super beijo. E tchau. E tchau, galera. E tchau, galera. Amanhã tem vídeo com a Amanda, tá, gente? Que esse herdor de Amanda fica ali com a larminha enquanto eu venho pra cá. E aí... E a Amanda também tá estudando pras-provas, gente. As provas finais, né? Aí, por isso que ela não tá aparecendo muito nos vídeos. Tá estudando pras-provas em Adela. É... Próxima semana eu tenho que ir lá na... Na escola pra renovar a matrícula da Amanda. E aí ela já tá fazendo as provas finais. Não é presencial, gente. A Amanda tá estudando online mesmo, né? De tarefinha online. É... Num aplicativo que tem, viu? Que a própria escola... É... Colocou aí pra gente tá baixando o celular. Mamãe, coloquei muito. E todo dia tem que fazer as tarefas. Tá bom, Talaera? Da minha casa. Então, tchau, gente linda. Beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau. Tira esse aí do pescoço, baby. Dá beijo na mamãe pra finalizar o vídeo. Um beijoca. Um beijoca. Ô, beijão. Tchau. Tchau. Tchau.